Bomba no ciclismo, Henrique Avancini deixa a cana dele Factory Race depois de oito anos E agora o que ele vai fazer, pra que marca ele vai? Fique nesse vídeo que a gente vai descobrir tudo juntos Henrique Avancini é de longe um dos melhores pilotos e maiores pilotos do nosso cenário nacional Ele sem dúvida colocou o esporte em outro patamar Ele tá na cana dele Factory desde 2014 Sendo que antes disso ele passou muito tempo na gringa Lutando pra participar de competições, pra ter algum apoio, que era quase nulo No final da adolescência eu só conseguia ver a bike como um sonho Eu não conseguia enxergar como profissão Você vai viver como? Eu queria que tenha alguma outra coisa, alguma outra ocupação que te desse uma renda Eu queria dar algum motivo de orgulho assim pra minha família, sabe? E aí foi na verdade o começo de tudo Quando ele voltou para o Brasil, ele entrou na cana dele e quis tudo passo a passo como ele via lá fora, nos pilotos gringos E a cana dele abraçou ele e todos esses anos foram de muitas lutas, vitórias, conquistas Ele pegou padrão gringo e transformou a cana dele no que ela é hoje, a Calloy, ele mesmo Tudo isso que eu acabei de falar pode ser visto na minissérie Efeito Avancini, que tem no Red Bull TV Lá ele mostra como foram todos os detalhes da sua carreira, tudo como começou, é um vídeo bem interessante Todo esse tempo junto com a cana dele, tornou o Henrique Avancini um piloto de referência mundial E a cana dele com peso internacional nas marcas Há alguns anos o grupo Dorel do Canadá, um grupo de investimentos Comprou a cana dele, o pacote, a cana dele, Calloy, Mongoose, GT, Shuin Se não me engano são essas marcas, são algumas marcas E com isso o Henrique Avancini, que ele já estava na cana dele Ele conseguiu melhorar a Calloy muito mais, que ele tem o time dele, o Henrique Avancini Team Com vários pilotos nacionais, com grande potencial, jovens E com essa equipe ele está fazendo o esporte crescer cada vez mais no Brasil E com isso ter mais visão lá fora também Henrique Avancini, que ele é piloto também da Red Bull Ele tem vários feitos épicos nessa história toda, nesse trajeto de oito anos Ele ganhou o capacete dourado da Red Bull Que só é dado a pilotos que fazem coisas épicas Ele ganhou o Mundial em 2018 de XCM Uma prova muito difícil, ele foi top do mundo nessa modalidade Uma modalidade que é tão dura quanto o XCO, por assim dizer Chegou a ganhar a etapa de XCO na World Cup Chegou a ganhar várias etapas de XCC Tem inúmeros campeonatos nacionais Já foi top no ranking da UCI No ranking da UCI você vai somando pontuações conforme você participa de competições deles E ele já foi o top do mundo Teve em primeiro lugar Hoje em dia, se não me engano, ele está em décimo Sem contar a rivalidade que ele tem com o Nino Schulte Nino Schulte é a atual lenda da nossa época E inclusive no Efeito Avancini ele conta um pouco dessa rivalidade Pense que top isso O melhor brasileiro do mundo tem rivalidade com o melhor do mundo É muito, muito louco Essa aqui não me leve a mal, Cano Deio, pelo amor de Deus Mas se você aceitaria ser um companheiro de equipe do Nino Schulte, por exemplo? Não Não aceitaria? Mesmo que ele corresse pela camaneta Dentre tantos feitos, ele trouxe uma etapa de XCO da World Cup para o Brasil Eu estava lá Isso foi nesse ano de 2022 Foi surreal A pista, todo o cuidado que ele teve em fazer tudo como é na gringa Que o XCO é um esporte muito europeu E ele trouxe isso para o Brasil de uma forma sem dever nada Pista perfeita, organização O clima que estava lá Tantas pessoas, acho que foi o maior recorde de público Na etapa de XCO Eu lembro que eu tive uma primeira conversa Com um delegado responsável pela Copa do Mundo Ele olhou para mim e falou Eu só acho que faz sentido ir para o Brasil Se for para ir para a sua cidade natal Ele trouxe a Copa do Mundo para a casa dele Isso para mim como atleta Acho que significou tanto quanto vencer um título mundial Ele sem dúvida fez a diferença no esporte e está fazendo A pandemia foi um golpe duro para ele na época Porque ele estava ali numa progressão E com a pandemia, viagens para o exterior ficavam difíceis Ele ficar um tempo na Europa foi muito difícil E com isso, o ritmo de competição e de treinamentos Eu creio que foi dando uma baixada Apesar dele estar em um nível totalmente diferente de todo mundo Em outro patamar Acho que isso foi um pouco meio que desmotivando ele Nos últimos anos Dá para ver que ele caiu bastante Apesar de ser épico Ser alguém fenomenal no ranking O nível dele vem caindo um pouquinho Inspiração, mas eu aprendi que cara Para você inspirar através do esporte Você tem que estar inspirado Você só transborda Você só passa as coisas Você só transmite o que você está cheio E aí pensamos o que faz ele querer mudar de equipe Nesse ponto da carreira Nino Schuter mesmo Ele já tem a vida inteira na Scott E andando como se fosse no início ainda Então talvez melhor Talvez motivação Henrique Avacini está precisando de motivação Talvez ele esteja acomodado demais E uma mudança de marca Vai fazer ele dar uma revigorada no esporte Os rumores sobre as novas equipes Está muitos rumores rolando por aí Até agora ninguém sabe para que marca ele vai Os rumores mais fortes até o momento Sem dúvida a Specialized Ele está em primeiro lugar E faz sentido Porque a Specialized é muito forte no cenário nacional Ela tem jovens pilotos com muito talento É um nome de peso em qualquer lugar do mundo Mas seria meio que uma sacanagem com a Cannondale Porque a Cannondale e a Specialized não se batem E pegar o seu melhor piloto da Cannondale e passar para a Specialized Seria um tapa na cara da empresa Outro rumor forte que está rolando É que ele vai para a Canyon Não sei porque apareceram fotos De pinturas da Canyon Quadro da Canyon rolando Eu não acredito muito nessa hipótese Mas é real Talvez seja a Canyon A minha aposta é na Santa Cruz Eu vou te dizer o porquê Lá atrás como eu disse A Dório ela comprou a Cannondale Todo o pacote Cannondale, Calloy, Shuin Todas essas marcas E esse ano Um grupo holandês de investimentos O Pond Holdings Ele comprou A Dório A divisão da Dório de esportes Por 810 milhões Eles já são donos de grandes marcas Como Cervelo Focus E a Santa Cruz Dentre outras E é daí que vem o meu palpite A Santa Cruz Ela já é velha conhecida no cenário das bikes No Downhill Mas há uns dois anos Acho que foi em 2020 Ela começou a investir Em XCO XCM Com novas bikes Com um Team Factory Que até o Maxime Marro faz parte dele Esse é outro indício De que me leva a crer Que Henrique Avancini vai para a Santa Cruz Porque Maxime já andaram juntos Na Cannondale A Santa Cruz é excepcional em bicicletas Eles tem o quadro Um dos quadros mais leves do circuito Então até agora nós só temos rumores A Avancini postou em seu Instagram Que ele só compartilhará decisões futuras A partir de 2023 E vocês galera O que vocês acham? Deixa aí o seu comentário Manda para o coleguinha Se inscreve Esse tipo de assunto você só vê aqui E eu vou trazendo mais novidades Conforme a gente vai sabendo de alguma coisa Eu vou mandando aqui para vocês Vou deixar a bolinha aqui para se inscrever E mais dois vídeos legais para vocês acompanharem Valeu galera Valeu galera E eu vou te misschien E eu vou te mostrar E beer Eu vou teorian